Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje veremos o avanço das forças russas em Nevelsk e Novoprovsk, a resistência ucraniana em Chassivar e a concentração de esforços em Petrovsk e Kurakov. Vamos também falar sobre os novos acordos de segurança da Ucrânia, as novas sanções ocidentais e as imediatas respostas russas. Além disso, vamos conversar um pouco sobre a reconfiguração do poder americano no Indo-Pacífico frente à ascensão da China. Bom, gente, iniciemos falando sobre as imagens geolocalizadas publicadas em 12 de junho que mostram que as forças russas avançaram recentemente dentro de Nevelsk, que fica localizado ao sudoeste de Avdivika. Blogueiros militares russos afirmaram que as forças russas expulsaram as forças ucranianas de Novoprovsk ao noroeste de Avdivika, com uma fonte russa alegando um avanço de até 1,5 km de largura e 1 km de profundidade dentro e ao norte de Novoprovsk, e até 2,5 km de largura e 500 metros de profundidade ao norte e a leste da mesma localidade. No entanto, não há confirmação independente sobre esses números. De acordo com Sirisky, as forças russas estão concentrando seus esforços nas direções de Prokhovsk, em Avdivika, e Kurakov, o oeste e sudeste da cidade de Donetsk, onde, segundo ele, os russos concentraram o maior número de unidades de assalto de oito brigadas de choque. O observador militar ucraniano Kostyantin Machovets afirmou que elementos das brigadas de rifles motorizadas 137ª, 74ª e 55ª, todas do 41º CAA e CMD, além da 15ª Brigada de Rifles Motorizados e da 11ª, 14ª Brigada de Rifles Motorizados, reforçadas com regimento e batalhões não especificados das tropas territoriais e da reserva de mobilização, estão operando ao noroeste de Avdivika. No dia 12 de junho, as forças russas seguiam com suas operações ofensivas na região, mas até o momento não houve mudanças relevantes na linha de frente. Além de Chassivar, os combates têm se intensificado em áreas vizinhas, como Ivanivsk e Klitschivka. De acordo com um blogueiro militar russo, as forças ucranianas tentaram, sem sucesso, lançar um contra-ataque na área do canal Microrayon, situado no leste de Chassivar. O comandante militar ucraniano, Sirish, destacou que as forças russas estão particularmente focadas em capturar Chassivar, Klitschivka e Kalinska, o que tem resultado em confrontos bastante intensos nessas regiões. Agora, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, é provável que as forças russas tenham conseguido uma pequena penetração no leste de Chassivar, especialmente em uma área industrial do canal Microrayon. Contudo, gente, é importante destacar que essas forças ainda estão confinadas ao lado leste do canal Silvesque, Doneste e Dombás e não conseguiram atravessar, ao menos até o momento, essa importante barreira natural. Além disso, o Ministério da Defesa britânico observou que as forças russas estão tentando limpar os subúrbios orientais de Chassivar com o uso de infantaria desmontada. No entanto, tem enfrentado pesada resistência. Kostyanis Mazovetsk, um observador militar ucraniano, relatou que elementos da 98ª Divisão de Paraquedista Russa está operando no canal Microrayon, junto com unidades do 102º Regimento de Fuzileiros Motorizados, da 72ª Brigada de Fuzileiros Motorizados e do 58º Batalhão Espetinais da República Popular de Donetsk. Bom, gente, saindo do campo de batalha, mas ainda no mesmo assunto, nós sabemos que desde o início da invasão russa em 2022, Kiev já assinou 15 acordos de segurança bilaterais com diversos países, incluindo o Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Mazovetsk acaba de assinar mais um, dessa vez com seu maior aliado, Washington. O novo acordo com os Estados Unidos, que não requer autorização do Congresso, pode ser desfeito por uma futura administração. Biden mencionou que as garantias para a Ucrânia seriam equivalentes às dadas a Israel, abrangendo assistência financeira e militar, além da possibilidade de produção conjunta de armas. Nessa quinta-feira, os dois líderes vão realizar uma coletiva de imprensa para discutir a adesão da Ucrânia à OTAN e a introdução de treinadores militares estrangeiros em solo ucraniano. Esses acordos bilaterais são vistos na Ucrânia como uma medida temporária no caminho para a adesão à OTAN. Além disso, a Ucrânia também assinará um acordo bilateral com o Japão. Veja o que Zelensky falou sobre isso. O documento com os Estados Unidos será sem precedentes, como deve ser para líderes que apoiem a Ucrânia. Embora esses acordos não obriguem os Estados Unidos a defender a Ucrânia em caso de ataque, eles podem facilitar as negociações de paz com a Rússia, oferecendo a Kiev alguma garantia sobre o auxílio que receberia em caso de um novo ataque russo. A Ucrânia tem uma experiência amarga com acordos desse tipo, como o Memorando de Budapeste de 1994, que não impediu a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Esses acordos de segurança estabelecem que, em caso de um futuro ataque russo, as partes consultarão dentro de 24 horas para determinar medidas para conter e dissuadir a agressão. Um ataque futuro, no entanto, não está claramente definido o que é. Ao antecipar o acordo bilateral dos Estados Unidos-Ucrânia, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, afirmou o seguinte. Ao assinar isso, estaremos também enviando um sinal à Rússia sobre nossa determinação. Sullivan destacou que a Ucrânia tem lições valiosas para o exército dos Estados Unidos, especialmente no uso de drones, e que os Estados Unidos se beneficiarão das inovações da Ucrânia no campo de batalha. Leo Litra, que é pesquisador do Conselho Europeu de Relações Exteriores, ressaltou a importância de ser claro sobre as limitações das garantias de segurança, explicando que esses acordos não substituem o artigo 5º da OTAN sobre defesa coletiva. Zelens também ficará grato pelo grande pacote de sanções anunciadas pela Casa Branca, destinada a fechar brechas usadas por instituições financeiras que negociam com a Rússia. Os Estados Unidos justificam o aumento das sanções com base no fato de que a Rússia transformou toda a sua economia em uma economia de guerra. Por falar em sanções, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, declarou nesta quinta-feira que as tentativas do Ocidente de utilizar a renda de ativos russos congelados são criminosas. Segundo ela, isso levaria a uma resposta de Moscou que seria muito dolorosa para a União Europeia. Essa declaração vem após uma notícia da Reuters. Bom, gente, essa declaração vem após uma notícia de que um alto funcionário dos Estados Unidos revelou que o G7 chegou a um acordo sobre o uso de ativos russos congelados para financiar um empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia. Esse empréstimo seria destinado a apoiar o orçamento, a reconstrução militar e humanitária do país. A declaração é bem enigmática e não dá detalhes de como seria essa retaliação russa. Ainda nessa linha, Dmitry Medvedev, um dos principais oficiais de segurança da Rússia e ex-presidente, fez uma convocação para que os russos se mobilizem e causem o máximo de dano às sociedades e infraestruturas ocidentais. Com certeza, essa é mais uma retaliação às sanções cada vez mais severas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados contra Moscou. Segundo Medvedev, a resposta não deve vir apenas das autoridades e do Estado, mas de todo o povo russo. Ele expressou isso claramente em seu canal oficial no Telegram, que conta com mais de 1,3 milhão de seguidores. Veja o que ele disse. Precisamos responder. Não só as autoridades, o Estado, mas todo o nosso povo em geral. Afinal, eles, os Estados Unidos e seus aliados de quinta categoria, declararam uma guerra sem regras contra nós. Bom gente, vamos pensar um pouco sobre isso. Medvedev está incitando os russos a causar o máximo de danos possíveis às economias, instituições e líderes dos países que impuseram essas restrições. Ele falou sobre encontrar vulnerabilidades críticas nas economias ocidentais, mirando setores como energia, indústria, transporte, bancos e serviços sociais, além de fomentar tensões sociais. Esse chamado é uma escalada clara na retórica agressiva da Rússia. Agora vejam bem, isso não é algo trivial. Diplomatas apontam que Medvedev reflete um pensamento linha dura de alto nível dentro do Kremlin, mesmo que críticos em Kiev e opositores do Kremlin o considerem um alarmista, cujo papel seria dissuadir ações ocidentais sobre a Ucrânia. Mas é importante lembrar que Medvedev já foi visto como um liberal amigável ao Ocidente durante sua presidência de 2008 a 2012, mas agora se posiciona como um dos falcões mais duros do Kremlin. Essa mudança drástica no discurso e nas ações reflete as tensões crescentes e a seriedade com que a Rússia está respondendo para sanções ocidentais. Bom gente, embora não seja algo definitivo, chama atenção a declaração do primeiro-ministro armênio, Nikol Pastinian, dizendo que a Armênia vai sair e decidirá quando sair da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é liderado pela Rússia. Essa fala ocorreu durante uma sessão de perguntas e respostas na Assembleia Nacional da Armênia, ontem, 12 de junho. Embora o ministro das Relações Exteriores da Armênia, Araramir Zoyan, tenha esclarecido que Pastinian não afirmou que a Armênia está saindo do tratado imediatamente, mas que a Armênia decidirá quando sair e que não voltará atrás, a mídia ocidental e russa interpretou a declaração de Pastinian como uma confirmação da saída iminente da Armênia do CSTO. Pastinian criticou duramente o CSTO, afirmando que a organização falhou em cumprir suas obrigações de segurança para com a Armênia, especialmente durante os conflitos com o Azerbaijão. Ele chegou a acusar indiretamente a Rússia e indiretamente a Belarus de ajudarem o Azerbaijão a se preparar para a guerra do Nagorno-Karabakh em 2020. Bom gente, enquanto o grupo dos sete, composto pelos países ricos, se reúne na Itália para discutir desafios antigos e complexos, a natureza do poder americano está sendo reconfigurada em uma região que o Washington considera vital para o futuro, o Indo-Pacífico. Nessa região, os Estados Unidos não se apresentam mais como o garantidor confiante da segurança global, aquele superpoder que diz, confie em nós, nós cuidamos de tudo. O cenário é vasto demais e a ascensão da China representa uma ameaça grande demais. Então os Estados Unidos estão adotando uma nova postura, a de um parceiro entusiástico para a modernização militar e o desenvolvimento tecnológico. Como vocês devem ter percebido já, muito mais do que era comum no passado, os Estados Unidos estão construindo submarinos de propulsão nuclear com a Austrália, envolvendo a Coreia do Sul no planejamento de armas nucleares, produzindo motores de jatos de combate com a Índia, compartilhando responsabilidade de vigilância marítima com pequenas ilhas do Pacífico e trabalhando com o Japão para adicionar uma capacidade de ataque ofensivo. Por trás das cortinas, os oficiais americanos estão testando novos sistemas de comunicação segura com seus parceiros, assinando acordos para coproduzir artilharia e garantir suprimentos de sangue de hospitais para a região em caso de conflito. Eles também estão treinando com muito mais nações de formas mais amplas e abrangentes. Essas colaborações acabam destacando como a região vê a China. Muitos países temem a crescente força militar e a beligerância de Pequim. Aquilo que vem como ameaças contra a ilha de Taiwan, sua reivindicação sob boa parte do Mar do Sul da China, que também é reivindicado por outros países asiáticos. E isso sem contar os contenciosos na fronteira com a Índia. Além disso, há uma incerteza crescente sobre a China como parceira econômica, isso com o ritmo mais lento de sua economia pós-Covid. Mas será que os países que estão se unindo aos Estados Unidos estão fazendo uma aposta de longo prazo na América em vez da China? Ou será que eles estão reconhecendo sua própria força crescente e agindo como pragmáticos, aproveitando o que podem de um superpoder instável, onde um número crescente de eleitores quer que o país se retire dos assuntos mundiais? Lembram o American Fust? Em entrevistas com mais de 100 oficiais atuais e antigos dos Estados Unidos e países do Indo-Pacífico, há certo consenso de que, não importa quem ganha a próxima eleição ou a seguinte, a nação que tem se considerado responsável pela ordem mundial atual foi enfraquecida pelas guerras no Iraque e no Afeganistão, pelos efeitos desestabilizadores da ascensão da China na manufatura doméstica e pelas próprias divisões internas do país. Mas é importante pensar também que o mundo também está mudando, com mais nações fortes o suficiente para mudar os eventos. E à medida que os Estados Unidos compartilham tecnologia sensível e priorizam o trabalho em equipe, muitos acreditam que estamos testemunhando uma reconfiguração global. Para o momento, eles argumentam que os Estados Unidos estão se adaptando a um mundo mais multipolar. Eles estão aprendendo a cooperar de maneira que muitos políticos em Washington, fixados na supremacia americana, ainda insistem em não aceitar. Desde a Segunda Guerra Mundial, a participação dos Estados Unidos na economia global foi reduzida pela metade. Isso é principalmente devido ao crescimento econômico constante da Ásia. Para vocês terem uma ideia de como esse processo de perda de importância é grande, hoje a China sozinha produz cerca de 35% dos bens manufaturados do mundo. Gente, isso é o triplo da participação dos Estados Unidos. Se pensarmos em termos de região, Japão, Índia e Coreia do Sul também se juntam ao grupo dos sete maiores em termos de produção, dando à Ásia mais peso industrial do que qualquer outra parte do mundo. Percebem como a Ásia tem hoje uma importância econômica que demonstra um mundo que é preciso admitir bem diferente do que nos acostumamos a estereotipar hegemonicamente ocidental. Bom, mas até agora a superioridade militar americana foi mantida de forma mais consistente, no entanto essa realidade não está congelada. A China, com um orçamento menor e foco mais nítido no Indo-Pacífico, agora possui uma marinha maior em número de navios, uma provável liderança em armas hipersônicas e muito mais fábricas para expandir a produção militar, caso seja necessário. A administração Obama prometeu um pivô para a Ásia, que parecia nunca chegar. A política externa da administração Trump, com sua mistura de diatribes anti-China e abandono de um grande acordo de livre comércio transpacífico, foi visto por alguns países como sinal de insegurança dos Estados Unidos sob o desafio de Pequim. Bom, vamos ver como os Estados Unidos irão atuar dentro dessa nova realidade em relação a qual terão que se adaptar. Os países asiáticos estão cientes disso e usarão de seus recursos próprios de poder para buscar seus interesses diante desse rebalanceamento de poder. O exemplo mais nítido, mas não é único, é o da Índia, que mesmo sendo, a princípio, um rebelde nuclear, vocês lembram como o país denunciou o TNP, começa a ser visto como um parceiro cada vez mais aceito por Washington. É, quem sabe como uma espécie de reedição da política triangular de Henry Kissinger. Só que na época, quem ocupava a posição que a Índia ocupa hoje era a própria China, enquanto o inimigo que devia ser enfraquecido com essa aliança, na época, era a União Soviética. Hoje, o inimigo que precisa ser contido é Pequim. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.